Há uma contradição entre o relato bíblico da criação e a teoria da evolução? Vejamos o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, não há apenas um, mas há dois relatos da criação. O número um é assim. Deus cria um monte de coisas, em seguida os animais, depois o homem, fim. Número dois é o seguinte. Deus cria um monte de coisas, depois um homem, em seguida as plantas e os animais do campo. E uma vez que um pinguim, um coelho ou um mamute não completavam realmente o homem, Deus cria um outro ser humano, a mulher, fim. Hum, algo não está certo aqui. Há uma contradição entre esses dois relatos? Bem, se o que a Bíblia queria era nos dizer como as coisas aconteceram de um ponto de vista biológico, então nós realmente temos um problema. Mas isso não é, obviamente, o que a Bíblia está fazendo. Em vez disso, ela oferece-nos dois comentários teológicos sobre a criação. O número um explica a relação do homem com o resto da criação. Ele é, por assim dizer, a coroa da criação. O número dois explica como o homem e a mulher estão em relação ao outro, que ambos são de igual valor, que se completam em união de amor. Essa é a mensagem central da narrativa bíblica. O foco não está na biologia. E é por isso que a Igreja Católica não tem realmente um problema fundamental com teorias biológicas, como a evolução. As declarações do Papa Pio XII, Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI torna isso claro. No entanto, não é como se a Igreja não tenha nada a dizer sobre a origem do homem. Ela, muito solenemente, ensina que o homem é uma criação especial de Deus, porque ele recebe sua alma espiritual diretamente de Deus. E esta não é uma diferença gradual das outras criaturas, mas sim um salto qualitativo tornando o homem uma coisa criada que é capaz de formar amizade com Deus. Visões materialistas da vida, que também são apresentadas por alguns biólogos, são rejeitadas. Enquanto essa verdade for protegida, criação e evolução não têm que ser contraditórias. Na verdade, o crente pode compreender a evolução como a contínua criação por Deus. E este processo não precisa ser aleatório e sem direção, mesmo que ele obedeça estritamente às leis naturais e influências. Porque Deus é a primeira causa. Todas as outras causas têm o seu ser e o seu poder de causa através dele. Tudo existe não só por causa de Deus, mas também é dirigido por ele como o seu fim último. Essa é a posição da Igreja sobre a questão da evolução. Ela protege certas verdades reveladas, mas deixa a investigação das leis naturais e de processos para a ciência. E esse esforço científico continua a ser emocionante até hoje, porque, enquanto podem existir algumas teorias gerais, nós ainda não encontramos todas as respostas, nem de longe. Por exemplo, vamos olhar para o comportamento incentivo dos animais. Ele levanta uma série de questões relativas às leis precisas que regem a evolução. As abelhas, por exemplo, podem comunicar a direção e a abundância de uma fonte de alimento através da dança. Ok, então parece um pouco diferente, mas a coisa sobre a dança é verdade. Como tal forma complicada de comunicação poderia se desenvolver em insetos? Por enquanto, os modelos convencionais não têm sido capazes de fornecer as respostas. Isso não significa que a ciência não acabará por encontrar respostas, mas certamente não é que ela já entendeu tudo. Pelo contrário. E é por isso que a emocionante busca da verdade tem de continuar, juntamente com uma atitude de abertura para, de vez em quando, ser corrigida. Até a próxima. Até a próxima.